Quando o assunto é processo de sucessão, os bens doados devem ter o valor atribuído no ato da doação e não na época da assinatura do processo. Este é o entendimento do STJ. A decisão unânime foi durante o julgamento de um caso envolvendo herdeiros do patrimônio do pai. Uma das herdeiras recorreu ao STJ alegando violação do Código de Processo Civil de 1973 na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A herdeira sustentou que os bens doados deveriam ser levantados no processo de partilha pelo valor vigente à época da abertura da sucessão, em 2004, quando ainda faziam parte do patrimônio do pai e não no ato da doação. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente e o Tribunal de Justiça Estadual confirmou a decisão. Por entender que o Instituto da Colação, que é quando os herdeiros necessários restituem a herança aos bens que receberam em vida, tem o objetivo de garantir a igualdade na partilha e, para isso, é necessário atualizar o valor recebido pela doação. No STJ, o relator do recurso, desembargador convocado Lázaro Guimarães, manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e ressaltou que o critério estabelecido no Código Civil de 2002 modificou a previsão do Código de Processo Civil de 1973, citado pela herdeira. De acordo com o desembargador, o valor da colação deve ser aquele atribuído ao tempo da doação, mas o valor dos bens deverá ser corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão para assegurar igualdade na partilha. Legenda Adriana Zanotto